Esse é um ponto que foi destacado aqui neste evento do LIDE, é a necessidade da conjugação de esforços pelo bem do Brasil. Menos briga, menos confronto, mais diálogo e mais o vértice para aquilo que o Brasil precisa nas suas reformas, na reforma tributária, no arcabouço fiscal, nas pautas de desenvolvimento econômico e nas pautas sociais também. Vamos dizer que o Brasil perdeu ao longo desses 120 dias um tempo enorme, discutindo democracia e discutindo também aspectos das diferenças entre governos. Eu acho que essa fase já está superada e vários que fizeram aqui hoje as suas intervenções observaram isso. Agora é o momento de nós convergirmos, criarmos uma força central, não é o centrão, mas uma força central no país que descolhe um pouco do ponto de vista das visões mais à direita e mais à esquerda e coloque o Brasil diante de uma trajetória para a frente, uma trajetória que possa fazer de fato o Brasil crescer ao receber mais ou potencializar novos investimentos no Brasil, serenar a vida política, garantir segurança jurídica. Aliás, 12 expositores hoje aqui, cinco falaram sobre segurança jurídica. Não é à toa, porque a insegurança jurídica é o principal ponto que afugenta o investidor. Cinco palestrantes falaram sobre insegurança jurídica. Não foi um acaso. Quando você quer mudar uma legislação, quando você quer mudar reformas, quando você quer reestatizar, são recados que os investidores não gostam de receber e afugentam os investidores do Brasil. Então, fiquei feliz de ver vários parlamentares e também governadores, todos no mesmo sentido, da defesa das regras e a manutenção do status jurídico, da proteção jurídica do país e, igualmente, a proteção institucional. E aí eu finalizo dizendo, Marcelo, que há dois fatores que afugentam investidores. A insegurança jurídica e a insegurança institucional. Se o Brasil der demonstrações, a partir do seu líder, o presidente Lula, que haverá segurança jurídica, obediência às regras e aquilo que foi já deliberado pelo próprio Congresso, e houver estabilidade política institucional, o Brasil avança. E o que o senhor acha que poderia acontecer, então, em base no caso específico da Eletrobras? É não haver revisão sobre o processo de privatização, da desestatização da Eletrobras. Não faz, a meu ver, o menor sentido. Essa é uma discussão inadequada, imprópria, inútil e ruim, não só para a Eletrobras, mas para o Brasil como um todo, numa demonstração da chamada insegurança jurídica. Nós não podemos dar esta referência aos mercados internacionais. Nós estamos em Nova Iorque, que é o centro financeiro do mundo. Deixar aqui uma mensagem de que o presidente Lula, ou o governo Lula, que é reestatizar a Eletrobras, é andar 10 quilômetros para trás. É ruim para o Brasil, além de ser péssimo para a própria Eletrobras. Esse não é o caminho adequado para o Brasil. Nós temos que ter um sentimento de modernidade e desincular um pouco de associações partidárias ou ideológicas. Tirar um pouco, sair fora deste campo e olhar o bem do Brasil e bem do seu povo. Obrigado. 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 Obrigado.